Durante os anos 80, vários artistas se reuniram para arrecadar fundos para combater a fome no continente africano, especialmente na Etiópia. Um marco significativo nesse movimento de solidariedade foi essa clássica canção gravada em 85. Composta por Michael Jackson e Lionel Rich, a faixa contou com a participação de 51 músicos. Na época, a ONU divulgou dados alarmantes, indicando que 1 milhão de Etiópias morriam anualmente devido a fome e conflitos civis no país. Esse cenário desencadeou uma série de grandes mobilizações humanitárias. A inspiração para We Are The World surgiu aproximadamente um mês após o lançamento do projeto Band Aid no final de 84. Esse projeto promoveu a gravação do compacto Do They Know It's Christmas, sendo realizado por artistas britânicos como Sting, David Boy, Phil Collins e Boy George, arrecadando impressionantes 56 milhões de dólares para ações sociais na Etiópia. O produtor Quincy Jones solicitou a Michael Jackson e Lionel Rich que compusessem a música tema para o projeto USA for Africa. A dupla trabalhou incansavelmente por 4 dias trancada em uma casa até que a canção estivesse finalizada. 4 dias antes da gravação, Jones enviou a cada artista participante uma fita com a versão inicial da música, com as indicações dos versos que cada um deveria cantar. Na noite da gravação, em 28 de janeiro de 85, mais de 200 artistas tinham interesse em participar, mas só 45 foram selecionados. Dentre eles, nomes como Cyndi Lauper, Steve Wonder, Tina Turner e Ray Charles participaram. Ao contrário do que muitos pensam, o termo USA for Africa não se refere a Estados Unidos pela África. Na verdade, a sigla USA representa United Support of Artists, que pode ser traduzido como Apoio dos Artistas Unidos pela África. No dia 28 de janeiro de 85, a gravação de We Are The World aconteceu na Califórnia. Essa canção foi lançada em 7 de março de 85, tornando-se o single mais difundido da história da música pop. No Brasil, ela foi lançada um mês depois, em abril de 85. O álbum também incluía 9 músicas inéditas de alguns dos artistas que participaram da gravação. As vendas atingiram 7 milhões de cópias somente nos Estados Unidos. Todo lucro que foi arrecadado com essa música, que foi em torno de 147 milhões de dólares, foi usado para causas humanitárias. A ideia por trás dessa clássica música surgiu do ativista e artista Harry Belafonte. Ele sonhava em reunir um supergrupo composto por seus artistas favoritos para gravar uma música cujos rendimentos pudessem ser integralmente doados para a caridade. Em reconhecimento aos esforços de Belafonte, toda a sala de estrelas começou uma canção improvisada do clássico sucesso de Belafonte, Day O, The Banana, Boat Song. Apesar do enorme sucesso, essa música não escapou das controvérsias. Uma delas envolvia o cantor Prince, que na época rivalizava com Michael Jackson. Prince foi convidado para participar, mas não compareceu, alegando que não compartilhava vocais com outros artistas. Além disso, há relatos de que ele não participou porque um dos organizadores, o cantor ilandês Bob Geldof, o havia chamado de estranho. No entanto, Prince contribuiu para o projeto oferecendo a faixa exclusiva For The Years In Your Eyes, que acabou sendo incluída no lado B do disco. No estúdio, onde estavam reunidas 45 estrelas da música pop, uma placa na porta pedia gentilmente Por favor, deixem seus egos do lado de fora. Para aliviar a tensão, Steve Wonder fez uma piada dizendo aos colegas que se a gravação não fosse concluída em apenas uma tentativa, ele e Ray Charles, ambos cegos, seriam os motoristas dos carros que levariam todos para casa. Após a gravação, uma animada festa ocorreu no estúdio da AM em Los Angeles, que se estendeu até altas horas da noite. No dia seguinte, Lionel Richie comentou Eu estava lá como um fã de todos aqueles artistas e tenho certeza de que muitos outros também estavam. Ele enfatizou a importância do evento, lembrando as palavras de um dos versos da música, Há pessoas morrendo. Todos os artistas sentiram a responsabilidade de contribuir para aqueles que estavam sofrendo. É relevante mencionar que o Live Aid de 85 foi inspirado no USA for Africa. Esse evento icônico inclui apresentações de vários artistas, como Phil Collins, Madonna e Duran Duran, além de um dos shows mais memoráveis do Queen. Inspirados no USA for Africa, vários artistas brasileiros se uniram para criar uma versão nacional da iniciativa, lançando a música Chega de Mágoa em maio de 85. Esta canção solidária foi denominada Nordeste Já. A ideia foi concebida por Aquiles, membro do MPB 4 e na época presidente do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro. A gravação ocorreu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A letra da música foi escrita por Cartano Veloso, Chico Buarque, Fagner, Vinícius Cantuária, Erasmo Carlos e Roberto Carlos, com a composição musical de Gilberto Gil. Além desses artistas, outros nomes como Timaya, Rita Lee, Maria Bethânia, Djavan, Gal Costa, Fafá de Belém, Elba Ramalho, Emelinha Borba, Elisete Cardoso, Pepeu Gomes e Roger do Traje Rigor também participaram da campanha. O compacto foi vendido em 2.800 agências da Caixa Econômica Federal em todo o país, com o preço de 10 mil cruzeiros, que era a moeda da época. Em 2010, uma nova gravação desse clássico foi lançada com o intuito de destinar os lucros às vítimas do terremoto no Haiti. Para essa versão, lendas da música como Brian Wilson, Barbra Streisand e Tony Bennett se juntaram a artistas contemporâneos como Will I Am, Jonas Brothers, Justin Bieber, Kanye West e Pink no Handsome Studios, em Los Angeles, para recriar essa icônica canção. Agora comenta aí se você teve esse vinil na época e o quanto essa música foi marcante para você. Pessoal, e para você que curte música boa, vai no Google, digita Sucesso Net. Você vai gostar dessa rádio que toca só música boa, só clássico dos anos 70, 80 e 90. Eu super recomendo. E eu fico por aqui e até mais.